Nesse vídeo eu vou te falar se é seguro, se é confiável comprar no Mercado Livre ainda em 2023, também contando já o ano de 2024. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que já comprou muito no Mercado Livre, então consigo te passar uma experiência de usuário, uma experiência de consumidor, uma pessoa que já comprou muito no Mercado Livre, então não pula o vídeo, não fecha o vídeo, esse aqui é um vídeo rápido e vai te ajudar bastante. Olha só, eu estou aqui já na tela do meu computador, dentro do site oficial do Mercado Livre, então a maioria dos problemas de pessoas que compraram no Mercado Livre é comprar, por exemplo, de vendedor que não é confiável, é problema de a transportadora não achar o teu endereço, isso tem solução, tá? Fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. Primeira coisa, pessoal, a experiência que eu tive no Mercado Livre comprando foi boa? Sim, pessoal, tá? Eu nunca tive problema com o Mercado Livre, tá? Nunca tive problema. Antigamente, eu lembro que uma transportadora apenas não conseguiu entregar no meu endereço, tá? Mas ela acabou entregando em outro lugar, eu vou te explicar como aconteceu, tá? O Mercado Livre é confiável para comprar? É confiável, desde que você saiba a maneira certa de comprar. Então, por exemplo, suponhamos que eu, Alex, queira comprar um novo celular no Mercado Livre. É um celular iPhone, eu vou aqui, na busca, né? Eu pesquiso por celular, ó, celular Mercado Livre, né? Ó, celular Mercado Livre. Vou pesquisar, né? E aqui tem vários celulares do Mercado Livre. Primeira coisa, pessoal, eu só recomendo que você compre produtos no Mercado Livre, tá? Então, acho que você botar um celular Mercado Livre, ou você bota celular iPhone, para puxar direto só o iPhone, tá? Eu vou deixar no celular Mercado Livre, que ali tem alguns bem bons aqui, tá? Eu só recomendo que você compre celular no Mercado Livre de vendedor, que tem bastante estrela. É vendedor bem avaliado, tá? Eu vou clicar nesse primeiro iPhone. Olha aqui, galera. Esse que é enviado pelo próprio Mercado Livre, tá? Ó, entrega os produtos dentro do prazo, presta um bom atendimento. Tem lojas, galera, que elas estão aqui nesse vermelho, a classificação, tá? De confiabilidade. Aí você não compra. Nem se tá no vermelho, nem se tá no laranja, nem se tá no amarelo. Nem nesse verdinho mais fraco. Compra só de loja que tá no verde mais forte aqui, tá, galera? Que são as lojas que entregam dentro do prazo pra você, tá? Ó, vou pesquisar aqui, ó. Celular Xiaomi. A Xiaomi, né? Ó, tem vários celulares aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Se a loja é confiável, ó. Entrega os produtos dentro do prazo. Presta um bom atendimento, tá? Então, compra dessas lojas que você vai fazer uma compra segura. Outra coisa, pessoal, muitas pessoas têm um problema é na hora da transportadora entregar o produto pra você. Sabe por que isso acontece? As transportadoras, pessoal, eles precisam do máximo de informações possíveis pra te entregar o teu produto. Então, no seu endereço do Mercado Livre, na sua conta do Mercado Livre, coloque o nome da cidade, onde você mora, o estado, óbvio, né, a rua, coloque o nome da casa, coloque até mesmo se a sua casa é na cidade, se a sua casa é no interior, coloque-se aonde a sua casa está próximo. Sua casa está próximo do quê, tá? Dê um ponto de referência. E, principalmente, tem transportadoras, pessoal, que mesmo você preenchendo as informações do seu endereço com detalhes, eles ainda não acham o seu endereço. Então, como é que eles fazem pra te entregar o produto? Eu tenho uma dica pra você. Junto no seu endereço, você coloca, por exemplo, a sua casa, onde você mora, a cidade, ali, o número da casa, e no final do endereço você coloca meu whatsapp, dois pontos. Tararã, tararã. Sempre funcionou, pessoal. Até um tempo atrás, agora que eu lembrei, eu tive um problema, entre aspas, com dois pacotes. que a transportadora não achou o meu endereço, tá? Só que no meu endereço, eu coloquei meu whatsapp. O que aconteceu? A transportadora me chamou no whatsapp. Olha, Alex, a gente não achou teu endereço. Parece que teu endereço é interior, a gente não faz interior. É onde é que a gente pode deixar o pacote pra você? Então, eu falei, olha, deixa na loja da minha amiga, ali na cidade, tal, a loja tal. Deixaram lá o pacote. Depois eu fui lá buscar, tá, pessoal? Então, é muito importante que você coloque também o número do seu whatsapp junto no seu endereço. Coloque no final do endereço, meu whatsapp, dois pontos, o seu número de whatsapp, tá? O DDD, né? É certinho, né? O meu é 51, tá, pessoal? É 51, eu sou do Rio Grande do Sul. Tá? E... É isso aí, galera. Eu também vou deixar pra você, tá? Acho que essas dicas são úteis, né? Pra você tá comprando no Mercado Livre. Eu também vou deixar pra você no link da descrição do vídeo e do comentário fixado, uma lista de oferta e cupom de desconto do Mercado Livre, tá? Esse aqui, galera, é o site do Cupom99. Cupom99 é um site de cupom de desconto, parceiro do Mercado Livre. Então, por conta dessa parceria todos os meses, você consegue cupom e links para ofertas para comprar no Mercado Livre mais barato, tá? Tem até um cupom agora, galera, de R$30,00 no app, tá? E mais algumas ofertas legais, tá? E eu vou deixar no link do comentário fixado também pra você cupom de desconto de lojas bônus, que são cupons da Amazon, Americanas, Casbahia e Electrolux, tá? Cupom99, pessoal, tem pareceria com um monte de loja da internet. Hoje o Cupom99 já é um site de cupom de desconto, parceiro de quase mil lojas da internet, incluindo o Mercado Livre, tá? Então, esse aí, galera, essa aqui é a propaganda no final do vídeo, né? Pra também estar te ajudando, né? Economizar no Mercado Livre. Então, esse aqui é o vídeo, galera. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo, é só você estar comentando aqui abaixo nos comentários que eu estarei te respondendo na medida do possível, ok, galera? Então, deixa muito like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu! E tamo junto! Boa noite! 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 Boa noite!